Oiê, tudo bem pessoal? Mostrando mais uma vez aí o meu quintal, que está com muita floração e eu sei que vocês gostam de aprender os nomes, então vamos aí aprender nomes de plantas novas, né? Essa aqui eu já até mostrei antes, se chama berinjela, linda, né? E aqui do lado, que algumas pessoas vão falar, mas é igual e não é igual, principalmente o miolinho, olha só, deixa eu tentar abrir aqui, isso. Olha só, não é igual, essa aqui é a LM26, eu que estava abrindo aqui para vocês verem ela direitinho, as duas é roxa, né? Olha só, LM26, ela é muito bonita e aqui do lado a berinjela, maravilhosa, estou apaixonada. Olha só, eu sempre gosto da floração da berinjela, aí eu já arranquei todas as folhinhas, porque em breve vou estar fazendo, vou estar fazendo bastante enxerto aí, para muita gente que já pediu enxertos da berinjela, né? Então eu gosto de deixar pronto já, e o bom quando você tira as folhas, né? É que fica já cicatrizado, não ocorre assim de você perder o enxerto, né? Não ocorre de apodrecer o enxerto, por isso que eu gosto de tirar uns 15, 10 dias antes todas as folhas das plantas que eu vou fazer enxerto, porque assim fica melhor para mim, né? Então essa aqui é a berinjela, deixa eu ver outra planta, essa aqui é a Black Swan, é a Black Swan, gente, porque também tem a Black Love, né? E tem também, deixa eu ver essa daqui, ai, só com uma mão fica difícil, calma aí, pronto, essa é a Black Swan, olha o tanto que é linda, muito linda, né? Lembra bastante a elétrica, lembra a Black Love, tem a Black Love ali aberta? Tem, vou lá também mostrar para vocês, tá linda, 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 essa aqui é de uma amiga que eu ganhei aqui da minha cidade, aqui de São Miguel, da Dona Sebastiana, é sementeira dela, então ela colocou quando é sementeira de alguém, eu já expliquei para vocês, é a gente que coloca, né, as iniciais que a gente gosta, e ela colocou SE63, olha só que gracinha, gente, linda, linda, eu sou apaixonada também nessa planta, eu amo as rosas do deserto em geral, né? Essa daqui é uma sementeira da minha tia Sônia, olha só, eu dei o nome dela também de Sônia, né, foi minha tia que deu para mim, e é uma sementeira da minha tia Sônia, essa daqui é a Darling, olha só, a Darling lembra um pouco a Egg Hall perfumada, mas não é, deixa eu ver o que mais, outra rosa do deserto que eu ranquei todos os galhinhos, aliás, galhinhos não, gente, né, todas as folhas, assim, eu acho bom arrancar, por quê? Vai cicatrizar, e depois, como eu expliquei, fica melhor, né, essa aqui é a Nossa Senhora da Aparecida, ela é linda, e aí eu tava ali, né, porque eu tenho bastante cavalos agora, tava ali escolhendo alguns cavalos, pra mim já começar a fazer os meus enxertos, olha só, ela não tá totalmente aberta, mas ela é muito linda, muito linda mesmo, a Nossa Senhora da Aparecida, aqui tem uma tatuma, tá maravilhosa, pessoal, como a gente, essa aqui é a Carmen Pomegrani, Carmen Pomegrani, Pomegrani em português significa romã, bonita, lembra um pouco a romã, Lucky Pink, como a gente atingiu aí a marca, né, graças a Deus, de mais de 27 mil inscritos no canal, do Brasil inteiro, e de outros países também, que eu só tenho a agradecer a cada um de vocês pelo carinho, eu decidi fazer um sorteio, então as pessoas que deixar comentários nesse vídeo de hoje, vão estar participando do sorteio de três plantas que eu vou escolher ali, mas, é, a pessoa que ganhar e for de outro estado, vai ter que pagar o frete, igual eu fazia no começo, vocês lembram? Quando a gente ia atingindo uma marca grande, que era legal, deixa eu mostrar mais plantação aqui, mais flores, né, pra vocês, olha só, então fica assim, essa aqui é do cavalo, singela, as pessoas que a partir de hoje, deixar comentário, nesse vídeo que eu estou fazendo agora, é, NR12, tá, Eu descobri que ela está nascendo assim, por causa da chuva, na época da chuva, que no verão ela volta a ficar toda branquinha aqui em volta, e só vermelhinho aqui no meio, tá bom? Olha só, que lindeza, e essa NR12 é um buquê, porque ela dá sempre de muitas flores mesmo, muitas flores, essa daqui é a T15, ela é perfeita, né, a T15, gente, linda, 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 eu amo, lembra um pouco a Yellow Masterpiece, olha só essa outra aqui, essa aqui é a Black Avenue, olha que lindeza da natureza, e aí fica assim, as pessoas que comentar nesse vídeo hoje, tá bom? Pode comentar quantas vezes você quiser, essa aqui é a Coca-Cola, mas já está desbotada, as pessoas que comentar nesse vídeo hoje, vai estar concorrendo, tá, no final do mês, tá bom? Ou daqui, não, não precisa ser no final do mês, não, daqui mais ou menos uma semana, é, aí eu já organizei a outra rifa também, porque eu vou fazer três sorteios, pras pessoas que comentar nesse vídeo de hoje, deixar seu comentário abaixo desse vídeo de hoje, e a pessoa que ganhar vai ter que pagar o frete, pra qualquer estado que for, tá bom? Eu vou escolher três plantas lindas e maravilhosas, e no próximo vídeo, eu mostro pra vocês as três plantas que eu escolhi, pra esse sorteio, e o pessoal que está participando da rifa, também, essa aqui é a quiabo, viu, galera? As pessoas que estão participando da rifa, também, essa aqui é a Laura, também vou fazer três sorteios extra, a parte das três plantas que eu já vou sortear, das três matrizes maravilhosas, essas aqui são sementeiras, sementeira, parece, lembra um pouco a quiabo, sementeira, sementeira e é perfumada, olha o tamanzinho dessa minha sementeira aqui, gente, vou pegar pra vocês verem, olha o tamanzinho, uma rosa maravilhosa, perfumada também, dobrada e perfumada, essa aqui também, é sementeira, essa aqui também é a sementeira minha, linda que eu enchi de polinização, e por aí vai, essa aqui é a Christmas, mas está toda desbotada, está feinha, não nasceu do jeito que normalmente ela nasce, e vamos mostrar mais coisas por aqui, deixa eu ver, aqui a gente tem a Tongue, aqui do lado, essa daqui está desbotada já também, a Thinking of You, essa daqui é a uva forte, a uva forte nunca tinha nascido desse tamanho antes, é a primeira vez que ela nasce desse tamanho, olha aí, uva forte, essa daqui, essa outra aqui é a King of Kings, eu já até tinha mostrado ela antes, mas deixa eu tentar mostrar aqui novamente, isso, é a King of Kings pra vocês, viu, e pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês, as três plantas da Rifa, eu vou fazer três sorteios, para os comentários que foram deixados, nesse vídeo de hoje, e também vou fazer três sorteios, né, essa aqui é a Double Pluto, também vou fazer três sorteios extra, na Rifa que eu estou fazendo, dessas três plantas lindas, dessa matriz maravilhosa aqui, olha o tamanho desse Caldex, né, uma rosa deserto gigante, que tem vários enxertos aí, da Shib Maruco, ou L29, né, que a gente chama mais L29, que é mais conhecida assim, L29, olha só que linda, essa Shib Maruco, gente, vai essa gigante aqui pra alguém, frete por minha conta, vai essa outra matriz linda aqui, da Egg Hall, que está aí, ó, recheada de botões, né, frete por minha conta também, e em terceiro lugar, essa Ferrari, maravilhosa aí, frete por minha conta, qualquer lugar do Brasil, a Rifa está quase terminando, a Rifa dessas três plantas aqui, falta poucos números, para terminar, e aí, a parte, mesmo fazendo o sorteio dessas três plantas, que vocês estão vendo, né, eu também vou fazer mais três sorteio, mais três plantas, né, três sorteio, não, três plantas, para as pessoas que estão na Rifa, para a gente comemorar aí, os mais de 27 mil inscritos no canal, tá bom? E aí, o frete vai ficar por conta da pessoa, fora essas três aqui, as próximas três pessoas que ganhar, as outras três plantas que eu estou separando ali, vai ter que pagar o frete, para o estado que for, tá bom? Olha só, não sei nem quanto que vai ser um frete, para essa planta desse tamanho, olha o tamanho dela, linda, linda, e aqui estão as gigantes do meu quintal aí, que está um pouco queimadinha do sol, mas isso aqui não é desse ano, viu? Porque está uma chuva aqui, forte, forte, todos os dias chove, graças a Deus, está ótimo. E é isso aí, galera, muitíssimo obrigada a todos vocês, pelo carinho de sempre, tá bom? Pelo amor, pelo carinho, por tudo, eu sou muito grata a todos vocês, por tudo mesmo, e olha só, isso aqui é a minha outra matriz da Shib Maruco também. Então, por hoje é só, muitíssimo obrigada, né, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.